Uma rede virtual de manipulação de assuntos e consciências no Brasil é descoberta. A rede Mind, por trás da Choquei e de inúmeros outros sites de comunicação e influenciadores de esquerda, é a responsável por influenciar e manipular assuntos e massacrar pessoas pelo Brasil. Sempre foi dito, pelo famigerado inquérito das fake news do STF, que a direita tinha uma rede de milícias digitais financiada para denegrir e massacrar adversários políticos e manipular as eleições. Nunca nada disso foi provado durante os longos cinco anos do famigerado inquérito. Alguns exemplos das fake news apontadas pelo inquérito eram coisas do tipo Lula era ladrão, Lula era amigo de ditadores da América Latina e denúncias contra ministros do Supremo Tribunal Federal de soltarem corruptos presos pela Lava Jato. Denúncias de autoritarismo do Supremo. É tudo mentira isso, meu caro telespectador? Segundo o inquérito, o objetivo dessas milícias digitais seria implementar uma ditadura brasileira que destruiria as instituições e perseguiria gays e negros e mulheres e minorias. Será verdade isso, telespectador? Ou seria uma maneira de uma justiça partidarizada para perseguir e massacrar seus adversários políticos? Pois bem, com o caso do suicídio da menina Jéssica, vítima da infâmia da Choquei e de outros 34 sites de fofoca que teria um afer com o Whindersson Nunes, descobriu-se que a Choquei não está sozinha no mercado de calúnias, difamações e cancelamentos. A Mind, rede de promoção de outros sites e influenciadores, opera toda uma movimentação de assuntos, temas, polêmicas, coordenadas para promover seus clientes ou mesmo para massacrar pessoas, gerando as mais múltiplas temáticas, passando por fofocas, artes, entretenimento até o mercado da política. A Mind é uma rede notoriamente voltada à esquerda. Seus clientes, quase todos os influenciadores progressistas do país, vão desde a Gina Imbricada, a Bela Gil, Gil do Vigor, Luísa Sonza, Pablo Bittar e inúmeros outros. Ao todos, ao todo, tem quase um bilhão de seguidores pelo Brasil e pelo mundo. Notícias e assuntos em bloco são sugeridos a sites e influenciadores para que criem engajamento e façam com que todas as redes repliquem de forma artificial os assuntos, as fofocas e os ataques e cancelamentos que a Mind quer que você, telespectador, comente e engula. Um exemplo? Eu. Eu mesmo. Esse autor que vos fala foi caluniado sordidamente pela Choquei quando esse site disse de maneira taxativa que eu era um nazista, porque tinha dado um tchau num programa de televisão em que eu falei meia hora contra o nazismo. A Choquei e outras subsidiárias e influenciadores da Mind correram para dar exatamente a mesma notícia, a mesma calúnia. A Mind opera assim, impondo notícias falsas ou não, mas sobretudo impondo calúnias, deturpações da realidade em assuntos de seu interesse. Os donos da Mind, bem como seus influenciadores pagos, são íntimos do governo federal do PT, a ponto da primeira-dama Janja, em reunião com esses mesmos influenciadores, mandarem seus soldadinhos chamar Lula de chefe. Um colunio perfeito que traduz perfeitamente a ocupação artificial da esquerda em todas as esferas da cultura para impor em sua agenda pseudo-progressista. Artistas medíocres são alçados à fama por causa de suas posições ideológicas, repetindo como maritacas os assuntos impostos pela Mind. Pessoas são linchadas, massacradas, canceladas, arruinadas ao toque de uma sugestão da Mind para que todos ganhem cliques e likes. Nas eleições, todos esses sites e influenciadores fizeram ampla campanha em massa para o PT, demonizando o que chamavam de bolsonarismo fascista, que queria transformar o Brasil em uma ditadura que perseguiria gays, mulheres e negros. E cancelando quem pensasse diferente, como o caso, mais uma vez, deste colunista que vos fala. Assim opera o verdadeiro gabinete do ódio, que manipula e mente produzida pela Mind. Enquanto a Mind operava e opera seu conluio para massacrar pessoas e manipular consciências, o inquérito das fake news corria e corre solto, censurando, exilando, tirando contas bancárias e prendendo pessoas por, entre outras coisas, chamarem Lula de ladrão. Nenhum pio dos ministros supremos sobre o real e verdadeiro gabinete do ódio que é da esquerda. Nenhum pio da grande mídia que tem negócios e interesses escudos com a Mind, alimentando a fama de seus influenciadores. Nenhum pio, aliás, sobre a própria menina Jéssica que tirou a própria vida por causa de uma mentira, de uma infâmia propagada pela Mind. Enquanto isso, cortina de fumaça para fugir do assunto na grande mídia. O ministro supremo Alexandre de Moraes cria uma tese estapafúrdia de que haveria um conluio para enforcá-lo em praça pública, no 8 de janeiro, num plano que chegava a envolver a própria ABIN, Serviço de Inteligência Brasileira, à época comandada pelo general Dias, que era o braço direito de Lula. São três planos. O primeiro plano era num domingo, as forças especiais viriam de Goiânia, 100 pessoas das forças especiais também, é um exagero, mas viriam, me prenderiam e levariam para Goiânia. A segunda era, no meio do caminho para Goiânia, se livrariam do corpo. Aí não seria propriamente uma prisão, seria um homicídio. E a terceira, os mais exaltados, defendiam que após o golpe deveria ser preso e enforcado aqui na Praça dos Três Poderes. Para sentir o nível de agressividade, o nível de ódio dessas pessoas que não sabem diferenciar a pessoa física da instituição, do cargo ocupado. Houve um planejamento, uma tentativa de planejamento, inclusive com participação da ABIN, que monitorava os meus passos para quando houvesse necessidade de realizar essa prisão. Quando eu fiquei sabendo disso, na verdade, tirando um exagero ou outro, era algo que eu já esperava, eu não poderia esperar, de golpistas criminosos que não estivessem pretendendo algo nesse sentido. Mas também, como eu disse, mantive a tranquilidade, eu tenho muito processo para fazer para perder tempo com isso. Isso aí é um homicídio. Isso aí é uma coisa muito grave, assim. O senhor não sabe agora? É, mas, mas, se não ocorreu, então tá tudo bem. Sempre quando há um assunto de grande impacto que contesta os absurdos da demonização e da perseguição a conservadores e à direita no Brasil, a grande mídia solta uma cortina de fumaça para esconder o assunto. Sim, a grande mídia virou inimiga da informação, inimiga do povo. Essa história sem pé em cabeça, contada por Alexandre de Moraes, é exatamente isso. Nenhuma prova. Sério, seria um ou outro internauta hater, maluco, que o ministro pinçou para perseguir, censurar e prender todas as pessoas indignadas com a soltura de Lula e de corruptos para tornarem-se, aí sim, Brasília, através de um golpe da República? Porque eu recebo ameaças desse tipo diariamente, inclusive influenciadas pelas próprias mentiras contadas pelo Choquei, empregadinha da Mind. Fica a pergunta ao telespectador, ao menos ao espectador que está vendo esse vídeo e ainda não foi manipulado pela Mind e pela grande mídia, que formam o verdadeiríssimo gabinete do ódio no Brasil. Tchau. 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 Tchau.